E aí pessoal, aqui é o professor Fernando Maurício, fiscal do ICMS São Paulo, trazendo para vocês mais um quadro, dois minutos de ICMS. Hoje pessoal, quero comentar com vocês algo bem interessante relacionado ao ICMS. Professor, qual que é a definição do ICMS? Incide sobre o que o ICMS? Super fácil, vamos pensar. Bom, primeiramente o que é? Circulação, operações de circulação de mercadoria e prestação de serviço, dois tipos de serviço. Primeiro que é o de transporte, seja intermunicipal ou interestadual e também o serviço de comunicação. Pessoal, em relação ao transporte, em relação à prestação do serviço de transporte, quero falar com vocês hoje sobre o transporte aéreo. Como é que funciona? Primeiramente vamos definir aqui o campo de incidência do ICMS. A Constituição fala no artigo 155, olha, é transporte intermunicipal e interestadual, de uma cidade para outra ou de um estado para o outro. Não vai incidir ICMS quando a operação, quando a prestação do serviço de transporte, quando a prestação do serviço de transporte for dentro da cidade, né? Ou quando ela for para fora do país. Transporte intra, dentro, intramunicipal e o internacional estão fora da incidência do ICMS. Professor, mas me fala um pouquinho sobre transporte aéreo. Por exemplo, eu fui viajar, São Paulo, fui viajar para a Bahia, estava de férias ali, fui para a Bahia, Salvador, maravilha, lugar lindo, tranquilo, comi um acarajé. Pergunta é, foi por isso que eu paguei a passagem tão cara? Viajei São Paulo para a Bahia, tinha ICMS na minha passagem aérea, né professor? Então pessoal, olha que interessante. Apesar de a definição constitucional determinar que o transporte interestadual, por exemplo, São Paulo, Bahia, transporte interestadual incide ICMS, pessoal. O entendimento do STF é transporte aéreo de passageiros, transporte aéreo de passageiros, não incide ICMS. Não incide ICMS no transporte aéreo de passageiros. Bom professor, se não incide de passageiros, vai incidir no quê? Então, olha que interessante, transporte aéreo de cargas, transporte aéreo de cargas, aí sim incide o ICMS. De passageiros, não. De cargas, se for intermunicipal ou interestadual, incide sim o ICMS. Olha que bacana. Falou transporte aéreo de passageiros, lembra? Não tem ICMS, ou seja, se sua passagem saiu cara, não foi culpa do ICMS. STF já declarou, não incide o ICMS sobre transporte aéreo de passageiros, apenas sobre o de cargas. Maravilha? Pessoal, muito mais detalhes sobre a parte de ICMS, não deixe de entrar www.centraldeconcursosonline.com.br Acessa lá, tem várias aulas gratuitas de várias matérias, você não pode perder. O nosso curso, pessoal, de legislação do ICMS aplicável a todos os estados, está completíssimo, imperdível. Gostou, pessoal? Curte aí, gostou mais ainda? Compartilha. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma